A última etapa do nosso trabalho é também a mais desafiadora de todas, porque você vai ter agora que arregaçar as mangas e mostrar o seu conhecimento em análise de dados. Vou mostrar para você por quê. Lá na especificação do mini-projeto, no início do capítulo, tem lá os seis itens que nós pedimos, não é isso? Então, aqui estão os seis itens já devidamente construídos. E logo depois do item 6, você vai encontrar essa frase. Está lá no manual IPDR, com a especificação, a descrição do mini-projeto 5. Eu vou ler a frase junto com você. É a mesma frase que está no manual IPDR. Além disso, a empresa precisa identificar os segmentos onde receitas e despesas são maiores e menores, a fim de traçar seu plano estratégico. Você pode ler a frase quantas vezes você quiser, não é? É difícil compreender, concorda? É difícil, apenas lendo essa frase, saber exatamente o que deve ser feito. Pois bem, fizemos isso de maneira proposital. Sabe para quê? Para poder dar a você um choque de realidade. Para você entender que é isso que você vai encontrar no seu dia a dia. Os requisitos de negócio não virão empacotados, todos detalhados, explicados passo a passo. Isso não vai acontecer no seu dia a dia. É por isso que aqui nas formações da DSA, sempre trazemos para os alunos projetos, cenários, problemas. Porque é isso que ele vai encontrar no dia a dia e é isso que nós, que trabalhamos aí no mercado, encontramos no dia a dia. Essa frase, do jeito que está, é muito difícil você identificar o que deve ser feito. Pois bem, mas a área de negócio não sabe o que deve ser feito. Eles sabem o que eles querem. E é isso, é o trabalho deles. Não tem nada de errado. O trabalho deles é o seguinte. Eu quero saber quais são os segmentos onde receitas e despesas são maiores e menores. Ponto final. Isso é o que eles querem. O seu trabalho é traduzir isso e converter em análise, que é exatamente o que nós praticamos exaustivamente aqui nas formações da DSA. Por isso que nossos cursos fazem tanto sucesso, porque é diferenciado. Não é só apertar botão. Nós ensinamos isso, análise, interpretação, extrair dos requisitos aquilo que é necessário para você entregar a análise. Vou ajudar você transformando essa frase naquilo que nós precisamos para entregar para a nossa audiência. Nessa frase, tem pelo menos três palavras fundamentais. Ok? Primeira palavra. Segmentos. O que são segmentos? São grupos, não é isso? Então, eu tenho que agrupar os dados por características. Outras duas palavras importantes são maiores e menores. Tudo isso vai gerar em torno de receita e despesa. E, claro, que receita e despesa estará ligado a tipo e componente. Então, eu tenho que mostrar os segmentos e conseguir mostrar os valores maiores e menores, para que a empresa, a partir daí, possa, então, extrair a análise que ela precisa. É claro que nós temos várias formas de fazer isso. Poderíamos até mesmo usar machine learning, inclusive, para fazer a segmentação. Tem uma técnica de machine learning que se chama segmentação, que é a clusterização, que é aprendizado não supervisionado, que os alunos estudam na formação científica de dados aqui na DSA, que permite você fazer essa segmentação via aprendizado de máquina, utilizando inteligência artificial. O Power BI não tem esse recurso. Eu poderia, é claro, trazer a linguagem Python para cá, por exemplo, linguagem R, e construir a clusterização, mas não é a propósito do que vamos fazer neste capítulo. Eu vou mostrar para você uma outra alternativa do Power BI. Mas olhando aqui para os elementos visuais, você percebeu que eu trabalho com aquilo que o Power BI desktop oferece. E, de acordo com aquilo que ele oferece, eu transformo completamente e entrego o resultado. Será que tem alguma coisa aqui de segmentação? Então, se você passar o mouse aqui, tem o nome de cada elemento, e aqui tem segmentação de dados. Clica lá. O que é segmentação de dados? Nada mais é do que um filtro. Já usamos antes, inclusive. Se você trouxer um campo para cá, por exemplo, tipo, ele mostra apenas as opções. E essas opções, inclusive, já estão diretamente relacionadas com os elementos visuais. Mas é isso que está pedindo na frase? Não. Não é isso que está pedindo na frase. Então, esse elemento visual não resolve o nosso problema. Pode remover. Mas e agora, instrutor? Não tem nada aqui de segmentação. Como que eu vou resolver isso? Tem sim. Está aqui dentro. Um desses elementos aqui, dentro dele, você encontra a segmentação. Quer descobrir qual é? Então, encontre comigo no próximo vídeo. Muito obrigado. E até lá.